Fala suas f******. É, tô aqui no Chaffa, voltando a treinar, ver o que eu faço de bom. Eu colhei na pista etiquete antes, só que não gravei nada. Então, nada de cena pra vocês. Tô aqui com o Franco também. E com o Pedro. Vai lá, moleque! Ah, que merda, mano! Então, esse aqui é um moleque que nunca treinou parkour, só que pula pra caralho. Cara, nem é bom, ele é bom, mano. Ele vai fazer essa running... Tá bom que ele já é adulto, né? Mas enfim... Não, running pred... Que isso, mano? Porra, pior que tu faz, tá ligado? Meu Deus, eu gravei muito mal, moleque! Sem zoar. Merda! Então, eu tô esquecendo de gravar o processo. Mas eu fiquei treinando um side-prese ali, eu vou gravar aqui o que eu fiz. Tá gravado. Ah não, mano! Caralho! Eu vou tentar fazer o grande agora. Mais um? Mais um. Vale methane! Caralho! Ul. Assim de modo! Tá, não foi tão perfeito assim não, eu confesso, mas... Satfel não. Cara, eu pasto muito estólio, mano, porra, o que é isso, mano, o que é isso? Ficou bom, ficou bom, terminamos de malhar, agora estamos comendo arroz e ovo. É isso. E mais tarde tem volts. Música 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 É isso, galera. Esse vídeo é o menor mesmo, só que eu vou estar lançando, porque a ideia é lançar todo domingo a partir de agora. Ah, se tu gostou, não se esquece de deixar o like, comentar o que você achou do vídeo também. Vai ver os vídeos que a gente lançou semana passada aqui, que eu editou, que tá bem legal. É um vídeo, tipo, compilado de várias cenas de parkour dos últimos meses, das melhores cenas dos últimos meses. Tá bem legal. É isso. Domingo que vem tem mais. Tchau.